É verdade, foram muitas dificuldades e desafios enfrentados, mas nunca me entreguei. Sempre me esforcei ao máximo, até mesmo com o risco da própria vida, por uma sociedade que por muitas vezes não nos reconhece e não nos valoriza. Pala anti-impacto com absorvedor de suor Dry Comfort, tecnologia que absorve o suor, impedindo que a umidade fique em contato com o usuário. Estamos dispostos a enfrentar qualquer perigo, pois a nossa maior força vem do desafio de proteger o cidadão, pela vida, pela dignidade e pela cidadania. A nossa farda não abafa o ser humano que está dentro dela. Somos como você. Polícia Militar. Sempre com você.